Uma pessoa foi presa hoje e sete mandados de busca e apreensão foram cumpridos acerca do caso Marielle Franco e Anderson Gomes. Só um minuto! A PF e o Ministério Público realizaram hoje a operação de nome Elpis, em referência à deusa grega das penas. O ex-bombeiro Maxwell Correa foi preso hoje. Ele já estava cumprindo pena em regime aberto. Segundo as investigações, Maxwell era dono do carro usado para esconder as armas encontradas no apartamento do Rondilessa. Aquele acusado de ser um dos autores do crime. Maxwell também teria ajudado a jogar as armas no mar. Após cinco anos sem resposta, o dia amanheceu diferente, com ares de esperança e aquela sensação de que justiça vai ser feita. Na sua opinião, a polícia vai chegar aos mandantes desse crime? Deixe aqui seu comentário. E aí E aí E aí